Bom dia, Natasha! E aí, beleza? Nem acredito que conseguimos achar o caminho de volta pra casa. Nem acredito que eu amanheci viva e aqui. Bom dia, meninas! E aí, dormirão bem? Oi, Jaciara, pra ser sincero, eu desbalei, capotei de sono. Sim, Jaciara! Nossa, lindalva, que mau humor eu, hein? Nossa, lindalva! Mau humor! Você se esqueceu que ontem você colocou a gente numa roubada naquela casa abandonada? Quase que aqueles cachorros demoravam a gente viva. E você quer que eu esteja de bom humor, nem dormi direito, de tão traumatizada. Fora se perdemos, ficamos horas pra conseguir voltar pra cá. Bom, eu não fiquei com trauma nenhum, dormi super bem. Bom, eu também não tô com trauma nenhum, eu gosto de uma aventura por mim, é lá de novo. Ah, vocês devem ser duas loucas, porque eu tô traumatizada, tive pesadelo a noite toda. Bom, dona Jaciara, nunca mais me coloque nas suas roubadas. Bom, eu vou entrar pra dentro pra tomar um café da manhã. Bom, eu também vou com você tomar um cafezinho, tá? Vem comigo, Natasha. Que pena, meninas. Último dia de férias aqui em Orlando. Bora voltar pro Brasil. Nem me falem, prima Bruna, a minha vontade era de nem voltar pro Brasil. Por mim, eu ficava aqui até o último dia de férias. Meninas, olha isso aqui. A Jaciara e a turminha dela tá passando as férias no interior. Ela postou uma foto do Instagram. Olha isso. Sério, Mia? Deixa eu ver aqui. Ah, que sério. Meninas, acabei de ter uma ideia. Que ideia, prima Bruna. Se a gente saísse hoje de Orlando e fosse pra essa cidade onde a Jaciara tá, pra gente passar uns dias de férias lá, só pra tirar uma onda. Prima, eu tô achando que você esqueceu que a gente é rica, né? E pela essa foto aí da Jaciara, ela tá num lugar horrível, sem conforto nenhum, né? Então, ó, prima, eu sei que a gente é rica. Pelas fotos dá pra ver que o lugar que a Jaciara tá não tem conforto nenhum, né? Parece um sítio, sei lá. Mas enfim, a gente pode ficar num hotel, na cidadezinha, enfim. Seria uma grande aventura. E aliás, dava até pra Mia gravar, pra mostrar pros seguidores dela que a gente é humilde, né? Ou seja, a Mia ganharia vários seguidores. E a gente ficava com a fama de... Nossa, elas são ricas, mas são humildes. É verdade, Bruna. Ricas e humildes. Prima, você não existe. Então eu topo. Mas, Bruna, você já parou pra pensar que lá deve ser um lugar horrível, sem conforto nenhum? Pois é, boa pergunta. Quero ver como a gente vai se virar sem conforto. Meninas, não se preocupe, a gente vai ficar num hotel. No hotel deve ter conforto, não é possível que nessa cidadezinha não tenha um hotel confortável. Bom, você dá assim, então eu vou. Bom, meninas, então agora mesmo vou ligar pra Jaciara pra gente comunicar. Que nós estaremos indo pra cidadezinha que ela tá pra passar as férias lá também, ó. Fiquem quietas, hein? Deixa eu procurar aqui, Jaciara, Jaciara, aqui. Oxi, a Bruna me ligando. Será que ela quer? Oi, Bruna. Oi, Jaciara, minha linda. Tudo bom? Sou eu mesma, a Bruna. Bom, minha linda, é que a gente tá aqui, né? Nosso último dia de férias em Orlando. E a gente acabou de ver no seu Instagram que você postou uma fotinho na cidadezinha que você tá com seu grupinho. A gente queria saber se você pode passar o endereço da cidade que a gente quer ir pra aí, passar uns três dias de férias aí pra conhecer a cidadezinha. Bom, mas o que você tá aprontando? Por que você quer vir pra cá? Aqui não tem conforto nenhum nessa cidade. Não, Jaciara, eu não tô aprontando nada. É que a gente quer conhecer outros tipos de cidade e ver o lado simples da vida, né? Então, é... Você não conhece nenhum hotel aí na cidade que você possa nos indicar pra gente se hospedar? Bom, Bruna, aqui na cidade que eu tô não tem hotel, não. E tem pensão, só que só tem uma. E é lotada. Pra conseguir vaga nela, tem que agendar dois meses antes. Jaciara, minha linda, você tá falando com quem? Sua mãe é? Tô falando com uma amiga minha, tia, que ela quer vir aqui pra cidade, mas eu tô falando pra ela que não tem hotel e a pensão que tem tá lotada, né? Não tem vaga. Enfim, não tem como elas virem pra cá, não, né? As amigas querem vir pra cá, mas não tem onde ficar? Deixa eu falar com elas, deixa eu falar com elas. Me dá esse celular aqui. Não, tia, não precisa falar com ela, não, tia. Já tô encerrando a ligação. Deixa eu me dar aqui rapidinho, né? Aqui, né? Oi, alô, aqui é a tia de Jaciara, dona Rita. A tia dela pegou o telefone. Você é amiga de Jaciara, né? Eu tava me falando aqui que vocês estão querendo vir pra cidade, mas não tem lugar. Oi, minha senhora, tudo bom? A gente é amiga da Jaciara, que a gente tá querendo passar uns dias aí, mas ela tá falando que não tem hotel na cidade e as pensões estão cheias. Olha, se você quiser, pode ficar aqui na minha casa. É uma casa simples, humilde, né? É meu sítio, né? É muito humilde aqui, ó. Se vocês quiserem, pode vir e ficar aqui, viu? De bom coração, arruma um jeitinho de vocês ficarem aqui. Não, tia, tia, eu não faço isso. Se quiser, eu faço o endereço agora em A mesmo. Manda alguém anotar aí, você anota aí. E aí, prima, fala. Obrigada, tia da Jaciara, por me passar o endereço daí. Vou comunicar as meninas daqui, tá? Muito obrigada. Anotou o endereço direitinho? Tá bom, então. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito bem-vinda mesmo. Vou aguardar vocês por aqui. Beijo. E aí, prima Bruna, fala logo. Bom, meninas, lá na cidade não tem hotel e a pensão está lotada. A Jaciara falou que não tem vaga, mas a tia da Jaciara convidou a gente pra ficar na casa dela. E até passou o endereço já. Mas e agora? Você vai querer ir? Sério, Bruna? Mas na casa dela não deve ter conforto nenhum pra gente ter que ir pra lá. Bom, meninas, vamos ver uma aventura. Vamos ir lá tirar uma onda com o grupinho da Jaciara, ainda gravar tudo pros seguidores. Pensar que a gente é humilde. É verdade, Bruna. Não tinha pensado nisso. Realmente vai dar muita visualização. Nossos vídeos. Bom, prima Bruna, então vamos. Mas acho que não vai dar bom. Então bora arrumar as malas e partir o roça. Não o interior. Meus seguidores vão amar tudo isso. Mia, como ela é humilde. Nossa, tão rica, tão famosa e humilde. Bom, bora pegar as malas. Tia, não era pra senhora ter convidado alguém. Ai, Jaciara, fala com isso. Se são suas amigas, é bem-vinda aqui no meu sítio também. É tudo muito simples, mas elas vão gostar. Coração de mãe sempre cabe mais, gente. Aqui também. Então deixa eu ir lá cuidar. Preparar um lugarzinho pra elas dormirem, né? Ai, como eu vou contar pra lindal. Ai, pra Natasha. Que a turminha da Bruna tá vindo pra cá, fica com a gente. Meninas, vocês não vão acreditar. Quem tá vindo pra cá passar uns dias aqui com a gente. Quem, Jaciara? A Bruna, a Raíssa e a Mia. Oxe, e onde elas vão ficar? Onde elas vão ficar? Aqui. Aqui? Aqui? Ai, isso não vai dar certo. Calma, antes que vocês me julguem, Não foi culpa minha. Foi a minha tia que convidou elas pra vim pra cá. Jaciara, elas são muito ricas. Isso não vai dar certo. Aqui não tem conforto nenhum. Elas não vão se adaptar de jeito nenhum. Isso não vai dar certo de jeito, de jeito nenhum, Jaciara. Pior que é verdade. Elas não vão gostar. Eu tenho certeza que elas não vão aguentar ficar aqui muito tempo. Bom, com certeza elas não vão gostar mesmo. Aqui tem cachorro, vaca, mosquito. Tudo que elas não gostam. Elas não são acostumadas com isso. Elas vêm no luxo. Isso não vai dar certo. Bom, meninas, agora é só esperar elas chegarem. Enfim, a casa não é minha. Eu não posso impedir ninguém de vir pra cá. Uma coisa eu garanto. Elas vão se arrepender de ter vindo. É isso mesmo. Deixa elas virem pra elas verem o que elas vão passar aqui. Tem alguma coisa por trás disso. Jamais elas iam querer vir pra um lugar desse a troco de nada. Com certeza a Bruna tá tramando alguma coisa. Mas deixa elas virem. Elas vão se arrepender de ter vindo. Eu também acho. Tem coisa no ar. Jamais ela ia se submeter a troco de nada. Tem coisa errada por trás disso. Bom, mas deixa elas virem pra gente ver o que vai dar. Eu tô aqui. Hum. Eu tô aqui.